Opa-pá-pá-pá Aí eu vou contar pra vocês Que minha ex-namorada fez Pá-pá Tava aqui em casa de boa, tranquilão Ela veio me procurar, tá ligado? Tô em casa de boa Deitado na minha Minha ex me ligou Querendo putaria Minha ex me ligou Querendo putaria Com saudade da minha pica Saudade da minha Da minha, da minha pica Minha ex me ligou Querendo putaria Com saudade da minha pica Saudade da minha pica Tô em casa de boa Deitado na minha Minha ex me ligou Querendo putaria Minha ex me ligou Querendo putaria Com saudade da minha pica Saudade da minha pica Com saudade da minha pica, saudade da minha pica Minha ex me ligou, querendo putaria Com saudade da minha pica, saudade da minha pica Minha ex me ligou, querendo putaria Com saudade da minha pica, saudade da minha pica Com saudade da minha pica, saudade da minha pica Só pra confirmar, de novo hein Tô em casa de boa, deitado na minha Minha ex me ligou, querendo putaria Minha ex me ligou, querendo putaria Com saudade da minha pica Saudade da minha pica Com saudade da minha pica Saudade da minha Tô com saudade da Filha da puta